DJ William, detona meu DJ Velho, eu tô cansado dessa vida sua de putaria Eu quero que você não me procura mais, não me ligue, não venha atrás de mim, me esquece O sonho delas e o terror deles É o dogmao É o CH da Zé, o outro bom do bife É o Adidas MG, o lequinho tá ligado Eu tô cansado dessa vida, não quero casar mais não Ser solteiro é bom demais e eu não devo satisfação Hoje comando tudo as putas, os cafetão Vou enxugar um de puta e descer pro bailão Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Vou enxugar um de puta e vou partir pro bailão O enxugar um de puta e vou partir pro bailão O enxugar um de puta e vou partir pro bailão O enxugar um de puta e vou partir pro bailão Vixe, fica me bloqueia, não tem solução O ju pai também que vem com a nana intensa O ju pai também, o ju pai também que vem com a nana intensa O enxugar um de puta e vou partir pro bailão Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô bom no bique, só rachada Penso não Eu vou enxugar um de puta e vou partir pro bailão Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Ser solteiro é bom demais, eu não devo satisfação Hoje comando tudo as putas, os cafetão Vou enxugar um de puta e descer pro bailão Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Eu tô cansado dessa vida, não quero mais confusão Tô cansando dessa vida, não quero mais confusão Trovão no pique, só rachada Penso não